da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a discutir a valorização das carreiras da educação básica do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, previstas na Lei 15.301, de 2004. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós vamos compor a nossa mesa. E, na sequência, eu quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando do lado de lá do vidro que venham ocupar esse espaço aqui para nós. Temos um ambiente mais próximo para a audiência. Eu quero convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos, então, o coronel da Polícia Militar, Sandro Vieira Correia, que é diretor da Diretoria de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais. Aqui, representando o tenente coronel da Polícia Militar, Charles Antônio Paulino, que é o chefe do Centro de Administração de Servidor Civil da Polícia Militar de Minas Gerais. E também representando o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Piazzi do Nascimento. Seja bem-vindo, coronel. Convidar a Ana Carla Dumont, presidenta da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Bem-vinda, Ana Carla. Convidar a subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, aqui representando a Luísa Barreto, e também representando o secretário de Governo, Gustavo Valadares, a subsecretária Kênia Duarte. Bem-vinda, Kênia. Convidar a Marina Lages, que é vice-presidenta da Associação dos Educadores dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Bem-vinda, Marina. Convidar também para compor conosco o Cândido Filho, que é presidente da subseção Barro Preto da Ordem dos Advogados do Brasil, e advogado da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. E também convidar o advogado Henrique Leite, também da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. E agora eu vou convidar as pessoas que vieram, mobilizaram para acompanhar a audiência, para também compor conosco o ambiente do Plenário 2. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gente, o capitão e os dois também. Tem apresentação, se já gostaram. Então está tudo ok, né? Não. Bem, então, mais uma vez, todas as pessoas sejam bem-vindas. Essa é uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o requerimento é de minha autoria. Eu apresentei o requerimento para essa audiência a pedido da associação. Eu já tenho um histórico relativo, relativamente longo, na trajetória da educação básica pública aqui de Minas Gerais, antes como dirigente sindical do Sindicato, e, a partir de 2019, como deputada estadual. E a pauta da educação é uma das pautas centrais do nosso mandato, da nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa. Mas confesso para vocês que fiz menos do que deveria em relação às carreiras da educação básica do Colégio Tiradentes. Mas sempre é tempo, não é? E aí a gente conseguiu esse tempo exatamente quando eu recebi a Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes, no nosso gabinete, e, ao avaliar as demandas, eu assumi alguns compromissos. Um deles, já plenamente cumprido, diz respeito à redação do projeto de lei 875, que é sobre contratação temporária das funções de magistério. Lá nós tínhamos uma redação que dizia respeito especificamente à contratação no Colégio Tiradentes, e que nos dava uma interpretação que poderia ser ruim para as carreiras, no caso, para a carreira de educação do PEB, professor de educação básica do Colégio Tiradentes. Nós conseguimos mudar a redação, eu comentava aqui antes do início da audiência, que foi um processo, comentava com a Kenia, a subsecretária, que foi um processo que nós duas participamos, reuniões na cidade administrativa, o projeto de lei já foi aprovado em segundo turno, está agora no momento de ser sancionado pelo governador, mas nós resolvemos, porque aquilo que não está explícito para todas as pessoas, em algum momento pode ser objeto de outra interpretação. Na nossa avaliação, nós corríamos o risco, sim, de ver contratação para funções de magistério de quem não era professor da educação básica do Colégio Tiradentes. E zelar pelas carreiras da educação básica é um exercício importante, não é, gente? Porque é assim que nós vamos combatendo a precarização do trabalho da nossa categoria. E aí nós assumimos outros compromissos que dizem respeito a proposições de projetos de lei que estão sendo finalizados, e eu vou encaminhar a associação, que são demandas relacionadas também à carreira, que buscam trazer ou uma isonomia com a educação básica, ou que buscam trazer a isonomia da luta de pautas que já são da educação básica, que ainda não está conquistada, mas que é uma luta muito semelhante. E, quando eu me reuni com a associação, eu percebi que existem lutas muito semelhantes e também percebi que vocês ficam num limbo de várias questões de carreira, e que, portanto, esse esforço e esse diálogo era necessário. Então, a gente construiu essa audiência pública, que originalmente seria ontem, mas a gente fez certinho mudar para hoje, porque ontem nós fomos convocados para plenário de votação na Assembleia. Eu quero justificar a mudança de data, que foi da sexta-feira, assim que eu soube da convocação. Quero justificar para o senhor também, porque nós achamos melhor mudar. E, se nós não tivéssemos mudado, vocês teriam esperado longo tempo aqui enquanto nós estávamos em votação no plenário. Então, foi mais acertado a mudança mesmo, mas eu quero justificar. E quero, então, dar início à nossa audiência. A ideia é de escutar. A associação está aqui, a diretoria do Colégio Militar e a CEPLAG, para que nós tentemos encaminhamentos. A gente vai ter um diagnóstico apresentado pela associação, e, a partir desse diagnóstico, nós vamos ouvir a diretoria da Polícia Militar e também a CEPLAG, e vamos tentar encaminhamentos. Eu já aprendi que, na política, quando você quer, você consegue construir pontes e consegue construir saídas e encaminhamentos. E tem um limbo aí da carreira da educação básica da Polícia Militar que nós precisamos enfrentar e avançar em melhorias na legislação e na proposição de direitos. Eu quero aproveitar a oportunidade para também esclarecer que eu não tenho nenhum problema com o Projeto de Lei 406 no que se refere aos cargos para o Colégio Tiradentes. A minha crítica, e se vocês estivessem no meu lugar, imagino que fariam a mesma coisa, que é na extinção de cargos da educação básica. Então, como é que eu, que sou professora, que defendo a educação básica, posso concordar com a extinção de mais de 7 mil cargos na educação básica? Nosso ponto de divergência está aí, na extinção de cargos da educação básica. Tinha um outro ponto que já foi resolvido, porque o Projeto de Lei também retirava o nível de doutorado da carreira da educação básica. Nós questionamos isso logo que o Projeto chegou à casa. Teve um compromisso do governo dizendo que alteraria isso, e, de fato, foi alterado. O governo mandou uma emenda para o próprio projeto de lei dele, e essa situação da carreira do professor da educação básica está resolvida no projeto de lei. Mas a extinção ainda não. Então, nós precisamos também dialogar sobre isso. Porque, se fosse o contrário, se fosse para extinguir cargos do Colégio Tiradentes para criar cargos na educação básica, também não seria legítimo. Então, por isso que é importante nós acharmos um ponto de equilíbrio. Não é o objeto dessa audiência, eu só estou aproveitando a presença para justificar e para me colocar à disposição para que a gente possa dialogar. Nós já estávamos, inclusive, com uma agenda marcada com a secretária de governo e com a CEPLAG, agora para maio, mas que vai ser remarcada. Acho que a gente não tem a data ainda, não. Mas vai ser remarcada exatamente para fazer esse diálogo. E, quando resolvido lá, não acredito que o projeto de lei terá a continuidade da sua tramitação. O que é ruim é o projeto de lei sair de todas as comissões sem posicionamento. Isso não é bom para um projeto de lei. Vai tirando a legitimidade dele. O projeto de lei saiu da Comissão de Administração Pública sem ser votado na Comissão de Administração Pública. E tentaram o mesmo. O projeto está agora na Comissão de Educação e tentaram retirar o projeto de lei da Comissão de Educação sem manifestação da Comissão de Educação. Aí ele vai desidratando na sua legitimidade as comissões de mérito dele, a administração pública, porque está mexendo com cargos, está extinguindo cargos, está criando cargos. A outra comissão de mérito dele é educação, porque essas pautas de educação, de carreira, de educação, mesmo no Colégio Tiradentes, é a atribuição da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, regimentalmente. Aí é ruim. A gente quer um projeto que tramite na Assembleia sem que as comissões se posicionem, tira, vai desidratando a legitimidade dele. Então, a gente tem que se esforçar no diálogo para tentar resolvê-lo. Mas eu só estou aproveitando a audiência cativa de vocês para justificar e me colocar à disposição para o diálogo. Mas vamos, então, iniciar a escuta dos nossos convidados, das nossas convidadas. Antes disso, eu quero fazer uma leitura do deputado Betão, deputado Betão, que é presidente da Comissão de Trabalho, aqui da casa, e vou ler a carta que ele nos mandou. Ele nos dá bom dia, depois faço uma saudação especial às companheiras que integram a diretoria da associação, através das quais cumprimento a deputada Beatriz Serqueira, presidenta desta comissão, deputada incansável da luta cotidiana pela educação pública de qualidade. Obrigada, Betão. Da mesma forma, cumprimento todos os integrantes da mesa e demais participantes dessa audiência. Envio esta carta diante da impossibilidade de estar presente fisicamente com vocês nessa importante audiência pública, que discute a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras do Colégio Tiradentes, de Minas Gerais, a valorização das carreiras da educação básica prevista na Lei nº 15.301, de 2004. Neste momento, estou voltando de Brasília, onde fui participar da marcha da classe trabalhadora, dos sindicatos e dos movimentos sociais, realizada ontem, dia 22 de maio. Neste importante evento, entregamos ao governo Lula um conjunto de reivindicações buscando melhores condições de trabalho para todos os brasileiros. Assim que chegar em Belo Horizonte, vou acessar a audiência para me inteirar integralmente das discussões realizadas nesta manhã. Quero já antecipadamente manifestar meu integral apoio à luta pela garantia e ampliação dos direitos dos trabalhadores dos colégios tiradentes. Reafirmo meu compromisso e apoio as pautas de reivindicações apresentadas, tais como o correto posicionamento na carreira dos professores de licenciatura plena, a necessidade de adequação correta das cargas horárias dos professores F1, a integral isonomia entre os servidores, as melhorias das condições de trabalho para os educadores do Colégio Tiradentes, entre outras questões. Meu mandato está à inteira disposição desta luta. Contem sempre com meu apoio e minha solidariedade. Forte abraço, boa audiência a todos e todas e força na luta. Deputado estadual Betão. Também vou apresentar a justificativa do secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, que foi convidado a esta audiência. Ele agradece o convite, reitera, vou ler, reitero a informação de que a pauta em discussão se refere exclusivamente à Polícia Militar de Minas Gerais, motivo pelo qual não estarei presente na aludida audiência pública por ausência de competência legal sobre a matéria. Sendo que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para os eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. É o único convidado nosso, foi convidado, não está presente, e justificou por quê. Conosco também, a segunda tenente da Polícia Militar, Débora Brasmaia, do Centro de Administração de Servidor Civil. Obrigada pela presença conosco. Quem quer estar com ele? Então, nós vamos passar a palavra à Ana Carla, presidenta da Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, para iniciar aqui a discussão a respeito do assunto da nossa audiência. Com a palavra, Ana. Pega seu microfone pertinho de você e vamos lá. A gente vai. Acho que eu me espalho, não é? Eu sou me juntada. Professor. Começando. Não, eu vou me espalhando. Mania de professor. Ah, mas aqui nós também. Estamos aqui tomando conta da tribuna. Bom dia. Nós temos uma apresentação? Ah, sim. Nós estamos aqui hoje para tentar trazer um pouco dos problemas e desafios que temos aí para serem enfrentados em relação às carreiras dos professores especialistas do Colégio Tiradentes. Quero iniciar cumprimentando as autoridades aqui presentes, a excelentíssima deputada Beatriz Serqueira, a qual tem uma grande admiração pela luta, pela disposição e abertura que sempre tem aí para o debate. Cumprimentar o deputado Betão, que não está aqui, mas agradecer pela mensagem, também sempre disposto a estar na luta, na pauta da educação, do trabalho. Então, muito obrigada pela mensagem enviada. E, na pessoa da deputada Beatriz, cumprimentar os demais deputados e deputadas dessa casa. Cumprimento também o excelentíssimo senhor coronel Sandro Vieira Correia, diretor de Educação Escolar da Polícia Militar de Minas Gerais. Na pessoa dele, faço, estendo meus cumprimentos aos demais militares aqui presentes, sargento Silvestre, capitão Jônatas, tenente Débora, e agradecemos a presença dos senhores aqui, junto conosco. Gostaria de cumprimentar também a excelentíssima senhora subsecretária de gestão de pessoal, Kenia Duarte. Senhora Kenia, a sua presença nos conforta quando a Beatriz coloca que isso é um bom sinal. Cumprimento também a colega de trabalho, aqui Marina Larges, companheira nessa luta que a gente vem trilhando aí. E a pessoa da Marina, estendo meu cumprimento aos demais colegas aqui presentes, àqueles que estão acompanhando de casa, àqueles que estão nas escolas, para que a gente também possa estar aqui. Cumprimento o doutor Kange e o doutor Henrique, que são assessores da SECOT, e que estão aqui nos acompanhando, a SECOT, Associação dos Educadores dos Colégios Tiradentes de Minas Gerais. A todos um bom dia, que seja uma manhã muito proveitosa. não temos a pretensão de esgotar nenhum... Aliás, é só de abrir, de começar essa conversa, começar esse diálogo. E nós estamos aqui hoje, eu e a Marina, na condição de presidente, presidente e vice-presidenta da SECOT, que é a Associação dos Educadores. e eu quero fazer um breve histórico do que é a Associação. Então, a Associação foi criada em 1992, não é uma associação jovem, que foi criada agora nos últimos tempos, que tem estatuto próprio, com personalidade jurídica própria, e que no seu artigo primeiro do estatuto, e aí eu vou abrir uma aspas, ele tem como finalidade congregar professores e especialistas ativos e inativos em torno dos interesses profissionais, culturais e sociais. E aí, lembrando que é uma associação que foi criada com essa finalidade da carreira para defender as carreiras dos educadores abrangendo tanto professores quanto especialistas inativos, ativos, designados e efetivos. Há sempre um grande questionamento. Quem são as pessoas que a SECOT tem legitimidade para representar? A atual diretoria é composta por professores e especialistas do Colégio Tradentes, todos atuando na unidade Argentina Madeira, que está localizado no bairro de Santa Tereza. Foi uma gestão eleita para o período de 2022 a 2024, e, desde então, trabalhamos em duas frentes que identificamos como prioritárias. A primeira delas, a administrativa, que envolve a regularização da gestão e contábil da associação, uma vez que a mesma funcionou por muito tempo, o tempo inteiro, mas de 2008, do pleito de 2008 a 2010 até 2022, funcionava em situação irregular. A segunda frente de articulação política, para que a gente atenda as finalidades estatutárias, que estão aí na pauta de defender os interesses e reivindicações dos problemas e demandas, buscando, junto aos poderes públicos, soluções e ações que representem avanços para as carreiras dos professores e especialistas da educação básica da Polícia Militar de Minas Gerais, portanto, dos colégios tiradentes. Hoje, no estado de Minas, são 30 unidades dos colégios tiradentes, na região metropolitana, nas cidades do interior, então, tem Uberlândia, tem Baladares, então, são 30 unidades. A rede vem crescendo ao longo do tempo. A reestruturação administrativa e pedagógica dos colégios, a partir de 2012, propiciaram avanços significativos quanto aos resultados de desempenho escolar e é importante destacar que essa estrutura deve ser fixa, estanque, rígida, ela precisa de enfrentar os desafios que são impostos pela dinâmica social, escolar, pela dinâmica profissional, para que se adequem às realidades que se apresentam no cotidiano. A escola é viva, a escola é um órgão vital para a construção de uma sociedade melhor, com justiça, com equidade, e, nesse sentido, já destacado em muitas ocasiões pelo comando da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais, o Colégio Militar, o Colégio Tiradentes, na estrutura da polícia, ele representa um forte programa, um importante programa de segurança pública. Os avanços pedagógicos, dos quais faço menção, podem ser identificados nos indicadores de avaliações dos CTPMs, como o Índice de Educação Básica, o IDEB, o Programa de Avaliação da Rede Pública, o ProEB, o Programa de Avaliação da Alfabetização ProAlfa, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e em outras avaliações externas que refletem a qualidade do ensino ofertada pelos profissionais. É primordial associar os progressivos índices de sucesso da rede ao trabalho e profissionalismo dos educadores, ressaltando a necessidade de melhorar das condições da carreira, de modo a reconhecer a sua importância e qualificação, tornando-a atraente para que se mantenha a qualidade do ensino ofertado à sociedade mineira. nos últimos anos, a falta de políticas públicas estaduais de recomposição salarial das carreiras de segurança pública, a falta de iniciativas para a valorização da carreira da educação na polícia militar, não vinham sendo pautadas ou apoiadas por nenhum segmento público, sejam lideranças políticas, civis ou militares. Aqui, faço um agradecimento especial à deputada Beatriz Serqueira e aos demais deputados e deputadas dessa casa pela abertura desse diálogo. E essa audiência proporciona essa abertura. É fundamental reconhecer a relevância das discussões que envolvem as carreiras docentes, que atualmente estão se mobilizando por toda Minas Gerais, sem que nenhuma dessas carreiras fique invisibilizada. E aí lembramos dos nossos colegas da Secretaria de Educação, da UENG, da Unimontes, nossos colegas das redes municipais, nossos colegas também das redes federais. E valorizar e dar destaque a essas discussões é crucial, já que essas representam uma oportunidade para o aprimoramento da educação no Estado. O envolvimento ativo das categorias docentes em debates públicos como este não apenas fortalece a coesão e união entre os profissionais da educação, mas também promove a identificação e resolução de desafios comuns enfrentados no campo educacional. As tratativas dos educadores com a Polícia Militar de Minas Gerais, através da SECOT, encontram obstáculos a cada troca de comando. Há sempre um recomeço. E o que já é urgência se transforma em emergência? Assim, os problemas persistem, a valorização salarial das carreiras se deterioram com o passar dos anos, a categoria segue desestimulada e não há percepção de que algo concreto esteja encaminhado na direção da valorização profissional. E aí, agora, eu vou... Não, já voltei, já foi certo. Então, dessa maneira, apresentamos algumas das nossas reivindicações a partir de dados que foram levantados pela SECOT, com a participação dos educadores, com a intenção de visibilizar para a sociedade a real condição dos professores especialistas das unidades dos colégios tiradentes. Iniciamos pela depreciação do salário. Não podemos começar sem citar o projeto de lei que tramita nessa casa, 2309, onde o governo propõe o reajuste, e aí eu quero colocar uma aspas nesse reajuste, de 3,62%, do qual não compreendemos de onde surge esse índice, ele não recompõe perdas inflacionárias, não reajusta, não faz cumprir o acordo do governo com as forças de segurança. É de conhecimento geral o descumprimento do acordo de recomposição salarial selado pelo governo com as forças de segurança pública no ano de 2020, causando uma defasagem calculada para agora de 41% nesse período. Paralelamente, o governo apresenta também o projeto de lei que altera as contribuições previdenciárias dos servidores civis do IPSENG. O aumento da contribuição proposta pelo PL em 2.238 pode ultrapassar o índice do reajuste. E aí, de novo, eu quero destacar esse reajuste, chamado de reajuste, esse ínfimo índice de 3,62%. Então, é dar de um lado e tirar do outro. Nós trouxemos apenas a título de visibilidade que representa o salário dos educadores e a sua depreciação ao longo dos anos, sem considerar nenhuma perda inflacionária, e nem a questão do poder de compra. Nós trouxemos um comparativo entre o salário inicial da carreira de PEB no CTPM e o PIS Nacional do Magistério, o PIS Nacional da Educação. E aí nós podemos perceber por esse gráfico que, em 2016, nós tínhamos um salário inicial no CTPM e, considerando o PEB 1, que aí a fala da Marina vai contemplar contemplar o problema que há nesse PEB 1, 25% a mais do que o PIS Nacional do Magistério. 2017, 15%, essa diferença começa a reduzir. Não, eu vou passar. 2018, ela também reduz. Quando nós chegamos lá em 2024, pelo gráfico, nós percebemos que essa redução vai crescendo e, depois, nós começamos a ter um salário que fica menor do que o PIS. E aí nós trouxemos isso em uma tabela mostrando os índices. Então, a partir de 2022, o salário já de entrada no CTPM, ele representa 14% a menos, 14% menor do que o PIS Nacional do Magistério. em 2024, nós alcançamos o índice negativo de 28%. Então, nós temos ali, por baixo, sem uma composição inflacionária, uma, proporcionalmente ao PIS, uma defasagem de 53% acumulada nesses últimos oito anos. Para além dessa defasagem salarial acumulada ao longo dos anos, outro ponto importantíssimo que nós precisamos trazer é a questão da carreira, no que se refere ao plano de carreira dos educadores dos colégios tiradentes, que está regida pela lei 15.301, e que está dentro, essa lei institui as carreiras do grupo de atividade de defesa social, e é um plano de carreira totalmente desmotivante. Não há de se falar que temos valorização da titulação quando o intertício temporal de promoção não favorece o profissional, fazendo com que muitos bons profissionais desistam das carreiras do CTPM, comprometendo o quadro que já é em grande parte constituído por profissionais de contratação temporária, e aí nós lembramos da necessidade de termos um concurso público, não é objeto, nós vamos tratar isso aqui, mas não posso deixar passar sem falar isso. E essa contratação temporária contraria a Constituição Federal, que prevê o provimento de cargos públicos por meio de servidores concursados. Para nós termos uma dimensão de quanto é desmotivante essa carreira, eu vou convidar todos para um exercício. No caso dos educadores que foram nomeados em 2016, muitos que estão aqui foram nomeados em 2014, 2015, 2016, se não tiveram nenhuma intercorrência em sua vida funcional, nenhum afastamento maior, nenhum afastamento para um cargo de gestão em outra rede, concluíram estágio probatório em três anos, depois tiveram mais cinco períodos de avaliação de desempenho individual consecutivos, estão recebendo, neste ano de 2024, a primeira promoção por escolaridade. portanto, a primeira promoção por escolaridade nas carreiras hoje do Colégio Tiradentes será feita no mínimo em oito anos de exercício, de efetivo exercício. Então, o professor, ele terá oito anos de efetivo exercício para se beneficiar da primeira promoção por escolaridade. continuando esse exercício, de acordo com o plano de carreira atual, no caso do professor, no plano de carreira atual, o professor, ele precisa de no mínimo 13 anos após a sua nomeação para ser promovido para o nível de especialização, porque a nossa primeira promoção nós estamos saindo da licenciatura curta para a licenciatura plena. É um hiato isso aqui, depois precisamos de mais de 18 anos para alcançar o nível de mestrado. E, para quem tem o título de doutorado, são 23 anos para alcançar o nível de doutorado. E aí eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Em contrapartida, nós, educadores, não aguardamos 13, 18, 23 anos para aplicar os conhecimentos adquiridos e obter bons resultados com os estudantes. A carreira é desestimulante, é recorrente os casos de professores, de especialistas, que, após concluírem seus cursos de aperfeiçoamento profissional, se exoneram dos cargos. Então, essa carreira não é atrativa aos profissionais que estão preocupados em aperfeiçoar seus conhecimentos. Ainda mais, esse longo espaço temporal entre as promoções impacta negativamente no cálculo da aposentadoria. E, muitas vezes, a gente não para para pensar isso. considerando que uma parcela considerável está muito, mas uma parcela considerável dos educadores dos colégios tiradentes não faz jus à paridade e integralidade salarial. Estarão sujeitos às regras previdenciárias que foram estabelecidas a partir de 2019, onde o cálculo considera as médias salariais da vida toda. e, aí, lá no final da carreira, com 23 anos, para quem tem o doutorado, ele vai ter dois anos para contar nessa média salarial. Enfim. Outra situação que eu quero trazer, continuando aqui a minha fala, é em relação à carreira dos especialistas. e é uma situação que nós temos muito apreço a ela por quanto o especialista representa dentro da estrutura da escola. É necessário rever o enquadramento dos vencimentos considerando as complexidades das atribuições e o nível hierárquico da função do especialista. Na lei 15.301, em seu artigo 1º, as carreiras estão instituídas. E lá no inciso 11, institui a carreira... Gente, eu vou voltar, porque isso não está lá, não. Eu vou para lá depois. Lá no inciso 11, institui a carreira do pedagogo orientador educacional. E no inciso 12, o pedagogo supervisor pedagógico. Ao especialista da educação, foram atribuídas as funções dessas duas carreiras, que estão separadas na legislação, porém unidas na prática, sem quaisquer formas de compensação ou valorização do acúmulo dessas funções. Além disso, o enquadramento salarial desses profissionais, que são indispensáveis, estratégicos para todo o funcionamento pedagógico da escola, é dispare em relação à carreira do professor. E, se nós considerarmos que as atribuições, as responsabilidades dos especialistas estão no nível hierárquico, e isso está previsto em várias legislações, no mesmo nível hierárquico do professor, nós começamos a entender um pouco do que nós queremos dizer quando falamos desse enquadramento. Ali nós temos parte das tabelas do subsídio atual do especialista, na primeira tabela, na tabela ao lado, do lado direito, do meu lado direito, do subsídio dos professores. E aí, na tabela dos especialistas, nós temos os níveis de nível superior, especialização, mestrado, doutorado. Na tabela do professor, nós temos, no primeiro nível, no nível 1, superior com licenciatura de curta duração, no nível 2, superior com licenciatura plena ou complementação pedagógica. Quer dizer, quando nós pegamos o salário, os valores, o nível superior do especialista corresponde ao nível de licenciatura curta do professor. Se nós estamos no mesmo nível hierárquico, se nós estamos dentro dessa estrutura educacional, com atribuições, com responsabilidades, no mesmo patamar, esse nível superior do especialista deveria ter os valores e... Espera aí, tem... Travou. Travou. Ah, não, agora foi. Eles deveriam ter aquele salário ali, do nível 2, da licenciatura plena, no nível superior. Então, essa é uma questão muito séria. O que fazer? é importante a gente pensar que os especialistas enfrentam esse enquadramento díspare dos salários. Além disso, há de se pensar também que eles também, a carreira também enfrenta a mesma trava temporal de promoções, já apresentada anteriormente, é um pouco menor, porque, como eles não começam na licenciatura curta, então, a primeira promoção se dará aos oito anos de efetivo exercício, a segunda promoção para o nível de mestrado com 18 anos de efetivo exercício, com 13 anos, e para o doutorado de 18 anos de efetivo exercício. Destacamos, além disso, que o profissional especialista de educação básica, a ele não é concedida a oportunidade de extensão de carga horária, e essa extensão significa uma possibilidade temporária, temporária não é definitiva, não é o que se espera para resolver definitivamente essas questões da valorização, mas seria uma possibilidade temporária de melhoria do salário e consequente recebimento do auxílio-refeição, porque ela seria uma carga horária, podendo ter uma extensão até 30 horas, faria um justo também ao auxílio-refeição. que também não é o desejo nosso, mas que hoje representa um terço no salário do professor da rede do Colégio Tiradentes. Então, apesar do reconhecimento da importância dos trabalhadores especialistas, isso não se converte em valorização à altura das suas atribuições e responsabilidades no processo educacional nos colégios Tiradentes. Eu vou concluir, mas não esgotando as nossas questões, porque a Marina ainda vai contemplar mais dois pontos importantes que nós trouxemos aqui. Mas eu queria concluir a minha fala reiterando que há necessidade de reconhecimento do trabalho dos educadores e que esse reconhecimento se converta em ações concretas, práticas para a valorização da categoria, bem como soluções para os problemas aqui apresentados. Não são todos os problemas que temos no nosso cotidiano, mas são macro, são problemas grandes e que atingem a categoria como um todo. esperamos que, através dos esforços conjuntos da SECOT, Associação dos Educadores do Colégio Tiradentes, da Diretoria de Educação Escolar, aqui representada pelo coronel Sandro, da Diretoria de Recursos Humanos, do Comando Geral da Polícia Militar e com participação da comunidade escolar, que as discussões e ações referentes à valorização dos educadores dos colégios de Tiradentes sigam sendo pautadas por lideranças políticas e ouvidas pelo governo do Estado, de modo a assegurar que os CTPMs prossigam como referências em educação escolar e avancem também para se firmarem como referência de rede que valoriza e respeita a dignidade profissional e pessoal de seus trabalhadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a confiança dos colegas, colegas de profissão, colegas do cotidiano. Agradeço o espaço de diálogo através da deputada Beatriz Serqueira. Essa casa não é muito cara, porque é a nossa casa. Agradeço a presença da Polícia Militar na pessoa do coronel Sandro. Agradeço a participação de todos os educadores presentes, os que estão em casa, os que estão na escola, os que estão em outros municípios, acessando essa audiência através da transmissão ao vivo. E é isso, gente. Um bom dia e que os nossos trabalhos aqui sejam frutosos. Muito obrigada pela atenção. Ana, nós que agradecemos. Eu passo imediatamente a palavra à Marina Lages, vice-presidenta da Associação dos Educadores Escolar e Tiradentes da Polícia Militar. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar as autoridades que compõem a mesa dessa audiência pública. O excelentíssimo coronel PM Sandro, diretor da Educação Escolar da Polícia Militar. E, através desse cumprimento, estendo a todos os militares aqui presentes. A excelentíssima subsecretária de gestão de pessoas da CEPLAG, senhora Kenia. A excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente desta comissão. E, ao cumprimentá-la, estendo meus cumprimentos a todos os deputados e deputadas desta casa. E aos seus assessores. a minha colega de trabalho, professora Ana Carla, presidente da Associação dos Educadores dos Colégios Tiradentes de Minas Gerais. E, ao cumprimentá-la, estendo meus cumprimentos a todos os educadores aqui presentes. Ao doutor Cândido e ao doutor Henrique, advogados e assessores jurídicos da SECOT. A todos os presentes, bom dia. Sou professora do Colégio Militar, e estou vice-presidente da SECOT. Na minha fala, abordarei duas situações sérias que impactam fortemente os educadores dos colégios tiradentes. começarei pela situação que envolve o posicionamento inicial na carreira dos professores. Vale destacar que esta situação impacta tanto os professores efetivos, pois são posicionados erroneamente ao ingressarem na carreira, quanto os professores contratados, pois são contratados no primeiro nível da carreira, enquanto deveriam ser enquadrados no segundo nível, tendo em vista a escolaridade mínima que lhes é exigida. A carreira dos professores dos colégios tiradentes é regida pela Lei 15.301 de 2004. Conforme o artigo 9 da referida lei, o ingresso nesta carreira depende de aprovação em concurso público, seja ele de provas ou de provas e títulos. de acordo com o inciso sexto do referido artigo, estão previstos os seguintes ingressos e requisitos. Letra A. Habilitação específica em curso superior com licenciatura curta para o ingresso no nível 1. Letra B. Habilitação específica em curso superior com licenciatura plena para o ingresso no nível 2. E até mesmo na alternativa C, licenciatura plena acumulada com mestrado para ingresso no nível 4. É importante ressaltar que neste inciso sempre é mencionado o requisito presente no edital do concurso. Dessa forma, conforme estabelecido na lei 15.301 de 2004, é possível que o professor seja incluído na carreira nos níveis 1, 2 ou 4, dependendo da sua formação acadêmica e do cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital do concurso. Tomemos como exemplo o edital do último concurso público que ocorreu para o Colégio Tiradentes. Edital CEPLAG PMMG número 6 de 2014. 2014 é o nosso último concurso, senhora. Neste edital, no recorte que está apresentado a vocês, quando observamos o campo referente à escolaridade mínima exigida, é possível perceber que a escolaridade mínima exigida foi de licenciatura plena. Logo, esse professor, ao ser aprovado no concurso público, deveria ser enquadrado no nível 2. entretanto, quando analisamos o contra-cheque de um professor que ingressou na carreira do Colégio Tiradentes pelo referido concurso, podemos perceber que ele está enquadrado como PEB 1, nível referente à escolaridade de licenciatura curta. Vale destacar que a Lei de Diretrizes Básicas de Educação Nacional, LDBEM, Lei nº 9.394, de 1996, valida a licenciatura plena como a formação mínima exigida para o professor que atua na educação básica. Dessa forma, por lei, desde 1996, o nível de escolaridade e licenciatura plena é exigido dos professores que atuam na educação básica. E no Colégio Tiradentes, o que tem ocorrido na prática é, para contratar ou para ingressar na carreira através do concurso público, é exigida a licenciatura plena. Porém, no momento de remunerar esses profissionais, conforme demonstrado através do contra-cheque, esses profissionais são enquadrados no nível 1, nível referente à licenciatura curta. Por causa disso, diversos professores já judicializaram essa situação e, no atual momento, não há mais isonomia entre os colegas que ingressaram pelo mesmo concurso público e, ao mesmo tempo, na instituição. destaco ainda que, apesar das repetidas ações judiciais sobre o tema, nada foi feito para corrigir administrativamente esta situação e, assim, sanar prejuízos aos professores. Vale destacar que o enquadramento equivocado dos professores no nível 1, licenciatura curta, já foi objeto de estudo dentro da própria instituição da Polícia Militar e, mesmo assim, ainda não foi apresentada uma solução administrativa para esta demanda. É urgente que essa situação seja revisada para evitarmos judicializações, bem como para valorizarmos efetivamente os profissionais em atuação. Ainda sobre essa temática, destacamos que seria interessante aproveitar a oportunidade da tramitação do projeto de lei número 406 de 2023, que já altera algumas leis referentes ao Colégio Tiradentes, entre elas a lei 15.301 de 2024, que rege a nossa carreira, para corrigir esta situação. Sabemos que, embora este projeto número 406 seja de autoria do governo do Estado, é evidente a forte articulação e interesse por parte da polícia na sua aprovação. E, assim, entendemos que deveria ser utilizado para, além de ampliar quantitativamente o sistema de ensino do Colégio Tiradentes, também seja utilizado para alterações que visem valorizar e não prejudicar os professores. Dessa forma, espera-se que a polícia militar busque a supressão do nível 1 referente à licenciatura curta com elevação dos demais níveis na tabela e que essa correção seja feita com efeito também para os profissionais atualmente em exercício. Já a segunda demanda que irei apresentar aos senhores diz respeito à carga horária dos educadores do Ensino Fundamental 1 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. A seguir, apresentarei aos senhores algumas imagens para ilustrar e elucidar melhor a situação grave que impacta os professores do Ensino Fundamental 1, professores regentes de turma. Conforme exposto, temos na imagem a matriz curricular do Ensino Fundamental 1 para o ano letivo de 2024. Embora seja exibida a grade curricular dos cinco anos escolares desse segmento, vamos tomar, por exemplo, o primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Podemos observar que a carga horária total semanal do aluno é de 25 aulas. E destacamos também que a hora-aula deste segmento tem a duração de 50 minutos, conforme estabelecido e formalizado na matriz curricular exposta. Destaca-se que, das 25 aulas aulas semanais, as aulas dos componentes Educação Física, Ensino Religioso e Língua Inglesa são ministradas por professores especializados, ou seja, essas aulas não são ministradas pelos professores regentes de turma. Desta forma, conforme registrado na matriz curricular, podemos perceber saber que, das 25 aulas semanais, quatro delas serão ministradas por professores especializados, sendo assim, 21 aulas de responsabilidade do professor regente de turma. Para esclarecer melhor e não ficar nenhuma dúvida, tomemos como exemplo um horário de uma turma hipotética do primeiro ano do Ensino Fundamental 1 do Colégio Tiradentes. No horário, é possível perceber que, ao longo da semana, o aluno terá 25 aulas, sendo cinco aulas por dia e dessas 25 aulas em azul estão destacadas uma aula de ensino religioso, uma aula de educação física, duas aulas de língua inglesa. sendo assim, não nos resta dúvida que 21 aulas são de responsabilidade do professor regente de turma. Entretanto, é importante destacar que, no início de cada ano letivo, todos os professores, independente do segmento de ensino que excedem a carga horária de 16 horas aulas, ou seja, que excedem a carga horária do cargo, assinam um termo com a formalização da carga horária assumida para o ano corrente. E, neste termo, há o detalhamento se essa carga horária excedente é referente à exigência curricular ou à extensão de carga horária. Destacamos que os professores do ensino fundamental 1, sejam eles efetivos ou contratados ao preencherem o referido termo com a carga horária de 21 horas aula, são orientados a corrigir a carga horária para 18 horas aula, sendo 16 horas aula mais 2 horas aula de exigência curricular. Ou seja, na realidade, esses professores ministram 21 aulas semanais, porém, precisam assinar um termo no qual registram-se apenas 18 horas aula semanais. Sendo assim, não é ofertada a esses professores outra opção a não ser assinar o termo com as 18 horas aula sob o risco de ficarem sem pagamento. Temos conhecimento que alguns professores solicitam, através de requerimento administrativo, a correção do quantitativo de aulas, porém, não apresentam sucesso nesta solicitação ou resposta satisfatória quanto a esta demanda. A explicação dada pelo colégio para essa divergência quantitativa das horas aula é de que, embora as horas aula ministradas tenham a duração de 50 minutos, para fins de pagamento, é feita a conversão dessas aulas para horas relógio e, por isso, devem assinar um documento com a quantidade de 18 horas. Desta forma, destacamos que o quantitativo de horas aula deveria ser utilizado tanto para fins pedagógicos quanto para fins remuneratórios. acreditamos que a valorização dos educadores dos colégios tiradentes precisa estar pautada em um programa permanente e contínuo da Polícia Militar de Minas Gerais. Salientamos que, embora haja grande movimentação dos senhores coronéis nos cargos de gestão dentro da polícia, é importante estabelecermos uma estratégia que garanta a continuidade das tratativas e que, desta forma, seja estabelecida uma gestão continuada desses procedimentos, não sendo reiniciados ou até mesmo zerados a cada troca de comando. Esperamos ainda que sejam buscadas soluções conciliadoras ou mediadas, evitando, assim, judicializações excessivas sobre os mesmos temas. Por fim, destacamos a importância da SECOT como entidade representativa, portanto, com legitimidade para defender os interesses dos educadores do Colégio Tiradentes. E, a partir de agora, esperamos que a SECOT tenha participação ativa, estando presente nas discussões e decisões que impactam os educadores. Agradecemos ainda a abertura deste importante espaço de diálogo e escuta. Em tempo, gostaria de expressar meus agradecimentos a todos os presentes. Obrigada. Marina, nós que agradecemos. Então, nós ouvimos a presidenta, a vice-presidenta da Associação dos Educadores. Minha proposta agora, depois de ouvir este diagnóstico, é passar para a Diretoria de Educação Escolar do Colégio Tiradentes, que está aqui conosco, o Coronel Sandro Vieira Correia, porque ele traga as considerações na sequência a CEPLAG. E vamos... Os dois advogados me falam da necessidade de fazer uso da palavra. É uma audiência pública, então as pessoas que estão aqui conosco, que queiram fazer uso da palavra, nós também vamos pegar as inscrições e vamos tentar avançar em encaminhamentos. Está bem? Coronel, eu quero agradecê-lo pela presença aqui conosco na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e te passar a palavra para as suas considerações. Mas me permita, antes, só fazer uma observação, que eu quero aproveitar a oportunidade a partir da fala da Marina, que o projeto de lei 406, ele não... ele está exclusivamente focado na extinção e criação de cargos. Ele não traz nenhuma outra questão relacionada à carreira. Eu estou tomando a liberdade de fazer esse esclarecimento porque outro dia alguém me perguntou vinculando a necessidade da sua aprovação para a melhoria na carreira. Mas não tem nada sobre carreira de vocês lá. Até esse momento. Não tem nada de carreira. O que tem é a extinção de cargos e a criação de outros cargos. Cria, extingue cargos da 15.293, que é a educação básica, e cria os cargos na 15.301, que é onde está a carreira de vocês. Então, nesse momento, o projeto é isso. Ele não tem nenhuma outra, vamos dizer assim, alteração que se relaciona à carreira. E pode ser, sim, uma oportunidade para, naquilo que puder, fazer as correções ou transições. Eu me lembro que a educação básica, nós fizemos uma... Nós é ótimo. O Estado fez uma transição, porque a carreira da educação básica começava com o magistério. Era magistério, licenciatura curta, plena, aí vinha a especialização, aí o mestrado e doutorado. Então, teve uma transição, ela não foi muito pacífica, mas ela existiu. Não foi nada pacífica, mas existiu. Em relação ao ensino médio, vamos lembrando das memórias que as pessoas viveram, mas do nível médio e da licenciatura curta. Inclusive, a retirada da licenciatura curta, ela fez parte de um processo de negociação em 2015 para se alcançar a política do piso salarial profissional nacional. Então, quer dizer, teve uma mediação aí. Então, eu só estou lembrando dessa memória para dizer assim, que tem possibilidades. E o PL 406, exatamente por ser o autor do projeto de lei, é o governador, é o lugar mais adequado, quer dizer, da origem do projeto de lei. Sobre o risco de apresentarmos emendas de autoria de deputado, e nós apresentamos, fazendo a luta aqui no parlamento não é um problema. Mas aí nós sempre vamos nos deparar com a possibilidade de veto e uma possibilidade de judicialização do próprio governo do Estado, quando são emendas de autoria de deputado que não tem a concordância ou negociação por parte do governo. Então, trazendo um pouco desse cotidiano parlamentar, porque nós temos possibilidades, nós precisamos ir avançando nos diálogos. Agora, sim, coronel, passo a palavra para o senhor para que o senhor traga as suas considerações. O senhor também tem apresentação? Não. Ok. Senhora presidente, primeiramente, parabenizar a senhora e toda a bancada da educação pelo trabalho ao longo dos anos. Eu falo que a educação é o motor desse país. E a educação é que forma os nossos cidadãos. Cumprimentar aqui a nossa subsecretária da CEPLAG, a senhora Kenia. Cumprimentar aqui as nossas representantes da nossa... A CECOT, em nome aqui da nossa presidente, Ana Carla, cumprimentar os nossos assessores da associação, os assessores jurídicos, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar as pessoas também que nos assistem remotamente. É uma oportunidade de nós conversarmos, quando eu era da defesa civil, a gente tinha lá uma frase que fala somos todos defesa civil, e hoje aqui somos todos educação. A senhora... A senhora me permite, eu anotei aqui três frases que a senhora disse, na primeira, das situações semelhantes da educação como um todo, que nós estamos trabalhando aqui, a necessidade de melhorias da legislação e a necessidade do diálogo, que este é o momento. Vou falar também da nossa presidente, que falou aqui duas frases que eu anotei, que ela falou que a escola é viva, e é assim que tem que ser. E a gente tem muito orgulho disso. E falou também que o Colégio Tiradentes é um importante programa de segurança pública. E eu vou além. Além de segurança pública, é um programa social, porque nós temos aqui alguns números, se a senhora permite rapidamente. Nas nossas estatísticas, os colégios da Polícia Militar, os CTPM, eles não são somente para filhos de militares. Eles atendem, nós temos vários colégios aqui que atendem mais de 50% da população civil como um todo. É os filhos dos civis. E não são nem parentes de militares. Nós temos aqui Araguari, nós temos aqui Corvelo, nós temos Itabira, nós temos Ubar, e nós temos outros também que estão quase nos 50%. Nós temos aqui Bom Despacho, nós temos Manhã Sul, nós temos Passos, isso aí é a certeza que nós temos que o Colégio Tiradentes, a Rede Tiradentes como um todo, é interessante para a população, o povo mineiro como um todo. Queria passar também aqui duas situações e aqui agradecer o empenho de todos os educadores da Rede Tiradentes, que trabalham com muita boa vontade, com muito afinco. Temos aqui alguns gráficos, só vou passar dois, se a senhora me permite. Tudo o que o senhor quiser. Nós temos aqui nas notas médias da Rede CTPM no período de 20 anos a evolução, nós tivemos um salto aqui de qualidade de 2013 de 75,84 para... Se eu quiser mostrar assim, a TV pega, se eu quiser mostrar o gráfico do senhor assim, a TV pega. 2021 para 80,53%. Isso aqui é uma conquista muito grande de desempenho da nossa rede de tiradentes. E queria passar mais um gráfico interessante aqui com relação a reprovações na rede CTPM. Nós caímos de uma reprovação de 17,79% para em torno de 4,30%. E isso com a exigência que se deve ter dos alunos para aprovação durante o ano letivo. Isso aqui é fruto do trabalho de todos os nossos educadores, de toda a rede CTPM, da dedicação, da boa vontade, do afinco e da entrega. Baseado nisso e das reivindicações que nós temos na atualidade, que também vem de algum tempo. o nosso comandante-geral, com muita propriedade, ele determinou a criação de um setor específico para tratar das questões dos nossos servidores civis. Então, foi criado o CASC, que é o Centro de Administração de Servidores Civis. Eu vou contar aqui a história dele rapidamente para que nós tenhamos uma noção. Em 2021, foi estabelecida uma comissão com o propósito de estudar a reestruturação da gestão do servidor civil da PMMG. A referida comissão identificou as principais necessidades e pontos críticos que demandavam a atenção do comando da Polícia Militar, devido aos impactos que geram na vida funcional do servidor civil e na instituição como um todo. Como resultado desse trabalho, foi sugerida a criação do Centro de Administração do Servidor Civil. O nosso comando-geral, ele foi diretor de recursos humanos. Então, ele sabe de todas as reivindicações, ele sabe de tudo aquilo que afeta o nosso servidor civil como um todo, não só da rede CTPM. Em 4 de julho de 2024, o Centro de Administração do Servidor Civil foi criado com o objetivo de fortalecer e aprimorar a gestão dos recursos humanos. A centralização das demandas e a especialização na temática visam torná-lo uma referência na gestão do servidor civil e legitimá-lo perante outros órgãos. O centro surge como uma estratégia inovadora para atender demandas administrativas, promover eficiência e valorizar os servidores civis que ocupam funções essenciais na Polícia Militar. A concentração da gestão do servidor civil em uma única unidade possibilita a elaboração de normas mais claras, normas internas mais claras e facilita a cooperação com os demais órgãos do Poder Executivo Estadual. A estrutura do centro reflete o comprometimento em atender de forma abrangente as necessidades dos servidores por meio de quatro sessões especializadas. A sessão administrativa Direitos e Vantagens, responsável por expedir normativos afetos aos direitos dos servidores, zelar pela garantia de seus direitos e por gerir e apoiar as demais sessões. A sessão de contagem de tempo e taxação, dedicada às questões temporais e de proventos. A sessão de progressão, promoção e avaliação de desempenho, responsável pelo desenvolvimento e reconhecimento profissional. E a sessão de justiça e disciplina, que tem a finalidade de coordenar a apuração de ilícitos administrativos, fomentar ações de prevenção e aperfeiçoamento disciplinar. As ações do centro visam aumentar a transparência e a comunicação com os servidores civis, além de fortalecer sua imagem perante os militares e os demais servidores. Para isso, têm sido desenvolvidos iniciativos, como a elaboração de calendários de comunicação, produção de conteúdos informativos em diferentes formatos e a divulgação ativa nas redes sociais, intranet e e-mails institucionais, buscando promover uma cultura organizacional de transparência e diálogo. As publicações nas redes sociais têm como objetivo informar os servidores sobre a legislação que os rege e as atualizações pertinentes. ademais, visam atender às sugestões dos próprios servidores, abordando temas de seu interesse, como os vídeos instrutivos elaborados sobre promoção e progressão do servidor efetivo e a série de vídeos sobre aposentadoria. Hoje, o centro conta com 1.273 seguidores na plataforma Instagram, com participação ativa dos seus seguidores. Além disso, a determinação de total acolhimento aos servidores civis, é atender mesmo com toda a boa vontade, com sorriso no rosto e tratar essas pessoas que fazem parte do nosso efetivo, que fazem parte da polícia militar e fazem parte da educação como um todo. Em se tratando do Colégio Tiradentes, nós primamos pelo respeito aos professores, pela sua proteção, a sua integridade física e patrimonial, pela disciplina, harmonia e adequado tratamento interpessoal para manutenção da rigidez psicológica do profissional da educação. Com relação às transparências que foram evidenciadas, nós temos, como a senhora mesmo falou, a necessidade de atualização legislativa. Nós vemos que a nossa atual legislação não se apresenta de forma categórica e conclusiva, como seria ideal. Ela nos remete a várias legislações esparsas, como uma coxa de retalho, que às vezes provoca vários tipos de interpretação, até estava falando com a nossa subsecretária. Isso provoca interpretações às vezes restritivas, às vezes abrangentes e dá margem também para a questão de direitos e realmente tem que pedir, se acha que tem direito, tem que pleitear sim, a categoria está certa nas suas reivindicações e aqui é o local do diálogo, do consenso para nós conversarmos e melhorarmos a nossa rede de CTPM a cada dia. Eu agradeço. Eu agradeço o senhor pela presença, pela contribuição ao debate. Vamos ouvir agora a subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que é a Kênia Duarte, que a Kênia está representando a CEPLAG, está representando a Secretaria de Governo, porque o Gustavo Aladares nunca me dá o prazer da sua presença aqui na Comissão de Educação, mas eu não perco a fé, eu vou sempre convidá-lo, que ele ainda me dará essa honra da presença dele aqui comigo na comissão e em audiência, porque eu o convido para várias audiências e ele não vem, não, ele não vem, não, mas tudo bem, a gente persiste. Mas o importante é que a Kênia está aqui, a Kênia é a nossa subsecretária, está fazendo essa dupla tarefa de representação da Secretaria de Estado de Governo e da CEPLAG, e aí eu te passo a palavra para as suas considerações e, eventualmente, propostas de encaminhamento também. Bom dia, deputada Beatriz, mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui, como ressaltou aqui o coronel Sandro, é importante esse debate, é relevante a gente trazer para essa casa mais essa discussão. Queria cumprimentar aqui o nosso colega, o coronel Sandro, em nome de quem eu cumprimento aqui todos os servidores civis e militares do Colégio Tiradentes, bem como deputada, em nome de qual eu cumprimento aqui todos dessa casa, cumprimentar aqui a presidente da associação, a Ana Carla, em nome de quem eu cumprimento todos os outros membros da associação aqui presentes. Deputada, importante a gente trazer aqui algumas informações e esclarecimentos da minha parte. Eu acho que o coronel Sandro, ele colocou bem aqui a importância, a relevância do Colégio Tiradentes, motivo pelo qual o Poder Executivo encaminhou para essa casa o projeto de lei 406, visando aí tratar adequadamente as situações dos cargos do colégio, como a deputada bem colocou aqui, o encaminhamento do projeto de lei, ele visava ali, ele tinha um objetivo muito concreto, que é trazer esse, dentro do âmbito do Poder Executivo, dentro daquilo que é a missão da Polícia Militar e dentro do que o Colégio Tiradentes vem fazendo hoje, com toda a maestria que é apresentada pelo coronel Sandro, a evolução dos indicadores obtidos até o momento, é importante a gente dar também a segurança de sustentação para o que está sendo proposto no âmbito do colégio. É importante trazer, e aí foi mencionado aqui e está intimamente ligada à Secretaria de Planejamento, não só a ela, ao governo como um todo, que é uma política mineratória que envolve várias casas do governo, e eu respondo pela secretaria, estou aqui representando também o nosso secretário de governo, tenho certeza, deputada, que ele ainda vai dar a agenda dele enquanto secretário, eu acredito estar mais tumultuada do que enquanto ele era deputado nessa casa. Então, ele ainda não conseguiu estar presente aqui nessa casa, te dando a honra da presença na comissão, muito pelo atropelo da sua agenda, mas tenho certeza que não vai faltar oportunidades. E, com relação, gente, principalmente, as questões trazidas, é importante, eu já estive aqui nessa casa outras vezes, deputada, e tenho sempre colocado uma situação que é posta, às vezes, por outras instituições representativas de classe, que eu já tive a oportunidade de conversar, mas o meu papel é... Eu sempre brinco aqui, deputada, ele não é um papel fácil, é um papel difícil de trazer aqui, porque, vira e mexe, eu tenho que ficar aqui repetindo sobre lei de responsabilidade fiscal. E, infelizmente, a gente acaba tendo várias restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal e que trazem restrições, limitações, no âmbito do Poder Executivo, quando o assunto é principalmente a carreira, o desenvolvimento na carreira, a valorização, e, quando a gente pensa essa valorização estritamente vinculada, e eu não estou aqui discutindo o mérito e nem, tampouco, a necessidade de se pensar e discutir esse objeto, que é a remuneração dos servidores. Mas, infelizmente, quando a gente olha para a lei de responsabilidade fiscal, ela traz expressamente a dificuldade e o impedimento do Poder Executivo em apresentar qualquer tipo de projeto que gere uma despesa extra de pessoal. que gere qualquer tipo de incremento, e aí esse incremento de toda a natureza, se tratando quando é remuneração, quando é uma despesa categorizada, despesa de pessoal. Então, a gente fala que a lei, quando traz lá o índice de pessoal, que hoje o Estado está aí acima desde 2015, e atualmente a gente está com um patamar de cerca de 51% de comprometimento da receita corrente líquida, comparado a despesa de pessoal e essa receita, sendo que o limite máximo permitido no âmbito do Estado é 49%, e as vedações da lei de responsabilidade se aplicam já ao Poder Executivo quando ele atinge um limite prudencial, que é 46,5%. Então, todas as restrições com relação à despesa de pessoal, elas começam a vigorar quando o Estado atinge 46,5%, que é o limite prudencial. E a gente está hoje em um patamar último relatório quadrimestral, a gente tem aí um índice de comprometimento de 51%, aproximadamente. Então, infelizmente, não é uma situação que o Estado vem trabalhando, mas a gente não tem um cenário atual ainda favorável para o encaminhamento pelo Poder Executivo de projetos que, sim, atendam o pleito principal de todas as categorias no atual momento, que é a minimamente recompor a defasagem inflacionária ao longo dos anos. E o que a lei de responsabilidade nos permite? A lei de responsabilidade hoje, ela tem expresso, a gente tem algumas situações que são aplicadas, inclusive, aos militares e ao Colégio Tiradentes. A gente tem algumas exceções na lei de responsabilidade fiscal. E aí, quando a gente faz, por exemplo, uma contratação no Colégio Tiradentes ou uma contratação na própria Polícia Militar, quando a gente autoriza, por meio do governo, um concurso público de recomposição de quadros, e aí eu não vou entrar no mérito especificamente, já foi trazido aqui por vocês, a defasagem de concursos, mas eu tenho certeza que o Colégio Tiradentes hoje e a Polícia Militar estão voltadas para que seja possível, inclusive, o projeto de lei 406, ele é a sustentação necessária para que a polícia avance com esse concurso. Então, se tem algo que está disposto hoje no projeto de lei 406 que é necessário para que o Poder Executivo trate adequadamente o Colégio Tiradentes é a aprovação dos cargos, porque com isso a gente vai conseguir na necessidade que o colégio tem hoje, e eu não estou falando aqui de todos os projetos que já foram apresentados e conhecidos no âmbito do colégio, mas a necessidade atual do Colégio Tiradentes ser suprida com a realização de um concurso que a deputada participa bastante desse debate, não é, deputada? E é um debate no âmbito do Estado, não só do Colégio Tiradentes, mas da função magistério em si. Então, a gente vem aí com uma orientação de governo de suprir os quadros da educação básica, seja ela civil ou militar, pelo Colégio Tiradentes, e aí, quando eu falo militar, aqui não trazendo, como o Coronel Sandro bem colocou, a gente não tem ali só filhos de militares, mas a gente tem também filhos de civis, compondo os quadros de alunos desses colégios. Então, a intenção é que a gente possa prover os quadros de pessoal do colégio, das escolas estaduais, com servidores concursados. E aí, por isso, é importante a gente tramitar nessa casa o projeto de lei 406. Então, isso, essa substituição e essa realização de concurso dentro do limite posto pela legislação, qual que é esse limite? A gente tem ali o ingresso do Estado em 2015, então, a gente tem um patamar de servidores naquele momento, e aí a lei, ela fala que a gente pode substituir, substituir em casos de vacância, substituir em casos de falecimento, substituir em casos de exonerações. Então, a gente vem trabalhando muito próximo dos órgãos e entidades e esses órgãos da saúde, segurança e educação, porque a lei nos permite essa substituição apenas na saúde, segurança e educação. Então, aqui a gente tem a situação posta tanto para a polícia militar como para o próprio colégio, e a possibilidade dessa realização de concurso, tendo em vista a exceção já trazida na lei de responsabilidade fiscal. Outra exceção trazida na lei que ela já excepciona, é a possibilidade de realizar uma recomposição inflacionária no âmbito do Estado. E aí, nesse ponto, eu tenho que abrir um parêntese para trazer para vocês que ela permite a recomposição inflacionária, mas é importante também olhar os outros artigos da lei, onde ela define para o poder executivo e para os outros poderes a necessidade de declaração orçamentária financeira compatível para arcar com essa recomposição inflacionária. Então, quando o Estado de Minas Gerais encaminha um projeto de lei esse ano com um reajuste, não um reajuste remuneratório, mas uma recomposição inflacionária no patamar de 3,62, é porque o Estado de Minas Gerais, em todos os estudos realizados, foi o que ele conseguiu arcar com o financeiro para propor essa recomposição. Então, quando a gente trata aqui, em caminho para essa casa, um projeto de lei e aí recente, e a gente vem discutindo isso desde o início aqui da legislatura, deste ano de 2024, existe um compromisso, houve uma declaração por parte do governo que ele havia ali naquele momento realizando estudos, por quê? E o ano passado, deputado, a gente teve também essa discussão, e por que o governo do Estado de Minas Gerais não encaminhou um projeto no ano de 2023? Porque, de fato, quando a gente leva isso para o caixa do Estado, quando a gente avalia o fluxo financeiro e orçamentário do Estado de Minas Gerais, o Estado, ele não consegue comportar, e não conseguiu, no ano de 2023, comportar um incremento de despesas de pessoal. Em 2024, a partir de todos os estudos realizados, chegou-se aí no patamar de 3,62. E aí, gente, de fato, é o limite que é possível arcar. O projeto de lei encaminhado para essa casa com a proposta de ser retroativa a janeiro deste ano, então, a gente trabalha junto com essa casa, é competência aqui, exclusiva do legislativo, tramitar, discutir, fazer todas as discussões necessárias no âmbito do projeto, mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir, ao final, ter um projeto de lei que traga um percentual de recomposição inflacionária, e, a partir do momento de aprovação e de sanção desse projeto, a gente conseguir implementar na folha de pagamento de todos os servidores, civis e militares, essa recomposição de 3,62, que foi contida aí. E aí, com relação a todos os outros pontos tragídos, como eu coloquei, e até eu acho que o coronel Sandro foi aqui num ponto que é muito importante, e talvez, deputada, é o que eu sugiro de encaminhamento. A legislação hoje que a gente trata aí, e isso acontece não só com a carreira do Colégio Tiradentes, mas acontece também em outras legislações dos estados, por muitas vezes, a gente tem um conjunto de legislação que trata e aborda aquele tema, e ela não fica tão clara e objetiva em todos os pontos. A gente precisa, talvez, fazer um estudo mais detido da norma vigente e avaliar, dentro daquilo que está posto, como que, de fato, a gente consegue abordar cada um dos temas, cada uma das reivindicações trazidas. Mais uma vez, gente, o nosso reconhecimento aos profissionais do Colégio Tiradentes, o reconhecimento de que foi, que a polícia, a própria polícia vem trazendo, o comando, traz para o governo nessa importância do colégio, sem relevância e demonstrado nitidamente nos índices aqui apresentados pelo coronel Sandro. Então, nos colocar à disposição para poder fazer essa discussão ponto a ponto. Infelizmente, deputada, é um tema que a gente é recorrente, já estive aqui outras vezes, e a senhora conhece bem, enquanto deputada, enquanto discussão aqui nessa casa sobre o tema, a situação fiscal do Estado, as limitações e vedações da LRF, e aí a gente, e eu não posso, em termos de secretaria de planejamento e até mesmo da própria secretaria de governo, trazer algo diferente nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, Kênia. Eu quero registrar, gente, que estão aqui conosco várias unidades do Colégio Tiradentes. Muito honra à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente está aqui com o Colégio Tiradentes da Unidade Prado, aqui em Belo Horizonte. Betim, a unidade Betim, está participando aqui conosco, a unidade de Vespasiano, a unidade Argentino Madeira, ali certinho? A unidade Minas Caixa, presente aqui conosco, fora todo mundo que está nos acompanhando e participando virtualmente dessa audiência. A gente tem uma inscrição, então, eu estou propondo ouvi-la, se alguém mais quiser falar, tanto que esteja aqui quanto esteja na parte lateral, as inscrições estão abertas. E aí, no retorno, eu vou fazer algumas propostas de encaminhamento, porque eu estou bem otimista com essa audiência, e eu junto aquela coisa de ser professora, deputada estadual, e fui sindicalista. Então, a gente precisa ter, é a paciência na mediação, que eu acho que a gente vai ter, vamos dar conta de bons encaminhamentos aqui. eu só vou, só me permitam, eu não vou entrar no debate do projeto de lei 2.309, que é o projeto do reajuste de 3,62%, porque senão eu corro o risco de implodir essa audiência. E ela é muito importante para todos nós, eu sei dos meus limites. Eu estou fazendo o debate de forma muito intensa nas comissões em que ele está tramitando. que eu estou, já tem sei lá quanto tempo que nós estamos indo, eu vou em todas as comissões. Então, eu vou guardar esse debate financeiro para esse lugar que eu já estou fazendo, sobre o risco de eu concentrar a energia em um ponto que não terá consenso com o governo mesmo, e nós não conseguimos avançar nos demais. Então, eu estou enxergando essa audiência como uma possibilidade importante e a gente não precisa fazer, não precisa ficar lacrando pela radicalidade. Não é esse o meu lugar, inclusive. Então, eu já estou fazendo as batalhas, eu quero aqui é tentar mediar para que a gente saia com encaminhamentos, porque eu acho que é possível, acho que é possível, eu compreendi os problemas e as dificuldades e acho que é possível nós sairmos aqui com encaminhamentos. E é nisso que eu vou apostar. E hoje à tarde tem reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária às 15h15, com o projeto de lei 2309 da pauta e nós estamos lá fazendo os debates, apresentando as emendas e fazendo todas as discussões. O Túlio Mendonça está aqui inscrito. Bem-vindo. É um prazer te rever, porque nós já nos conhecemos. Então, bem-vindo, com a palavra para as suas considerações. Eu vou propor inscrições, em que pede só ter um Túlio inscrito, mas uns três minutinhos, pode ser? Mais ou menos isso. Tentar. Aí, enquanto isso, quem mais quiser fazer uso da palavra, antes que eu faça os encaminhamentos finais. Túlio, bem-vindo, com a palavra. Bom dia a todos. Eu nem vou falar nomes nossos para ser mais rápido. Realmente conheço a deputada há anos, quando ela tinha 12 anos. Ela foi do meu grupo de jovens. E fiquei muito feliz quando eu tenho essa representatividade, que eu vejo que ela é uma representatividade significativa para a nossa classe. Então, muito bom revê-la. Eu queria começar com uma frase de Cecília Meirelles, que fala que a educação é a única das coisas deste mundo em que acredito de maneira inabalável. É muito interessante quando a gente, todo ano, início do ano, e como a gente acabou de ouvir, o coronel, desculpa, eu confundo às vezes o Sandro, que o professor, a gente sempre escuta isso nas reuniões, o professor é o carro-chefe da escola. E muitas vezes a gente se sente até, nem sei se dentro do porta-malas. Um carro-chefe. O professor, eu não gosto dessa nomenclatura hoje, que chamam a gente de educadores. Não, nós somos professores que contribuímos para a educação, porque a educação é a função dos pais, da família. E quando nos colocam como educadores e colocam a questão do problema da educação que a gente vive, está colocando como se nós somos responsáveis por uma questão que é uma questão social, de desigualdade, ao mesmo tempo nós vivemos um paradoxo, paradoxos em que somos formadores de opinião ou doutrinadores. Então, como somos educadores, se muitas vezes falam que somos doutrinadores, simplesmente porque nós buscamos defender os direitos humanos dentro da cultura, etnia, raça e diversidade. Outra questão, eu sei que tantas coisas na pauta, e eu tenho pouco tempo, eu queria reforçar essa questão quando fala da licenciatura, quando fala do reconhecimento, e eu assustei, já sabia, mas quando foi colocado ali o tempo, e eu digo para vocês, então vai ter que incluir um plano funerário, porque até esse período do reconhecimento, eu já devo ter sido enterrado. E outra questão, nós, o Tiradentes, realmente, nós conquistamos uma aprovação significativa, uma redução de reprovação, porque desde o dia 18, que foi, começou a pandemia, no dia 19, nós já estávamos em nossas casas, com os computadores abertos, dando aula, não paramos nem um dia, mesmo um, desculpe a expressão, de eu falar, mesmo um desprezidente, falar que nós não trabalhamos na pandemia, e nós trabalhamos todos os dias, e dali voltamos, vários doentes, vários doentes, eu estou passando pelo meu segundo AVC, a recuperação de um AVC, e nós sabemos que a educação são várias pessoas, é o maior índice que está tendo de AVC, está na nossa classe de professores, e mais uma coisa, nós, professores, sabemos o tanto que a desvalorização, ela é grande, não adianta a gente ouvir que somos carro-chefe, que somos o mais importante, que formamos cidadãos, se a gente que dá aula no terceiro ano e pede para levantar a mão quem quer ser professor, nós estamos com a extinção, não vai precisar de um meteoro, como nos dinossauros, vai simplesmente ter extinção. a cada dia colegas que fizeram o concurso pedindo exoneração. E, para fechar, eu peço desculpa à minha fala, eu sou meio assim, e eu quero dizer, deputada, mais uma coisa, eu não sei que não está na pauta aí, mas eu quero dizer, eu queria uma explicação do Tiradentes, de Deias, de tudo, sobre a questão do tique de alimentação, porque, pelo que eu sei, não sei se tem algum colega aqui, que trabalha também na prefeitura e no Estado, você come na prefeitura também. Quem trabalha na rede privada e no Estado, e no Tiradentes, você come na rede privada, eu fui professor 20 anos na rede privada, e nós, que temos dois cargos do Estado, perdemos o nosso tique de alimentação. E hoje, eu dou 28 aulas no Tiradentes, vou ter agora que reduzir devido à minha questão de saúde, mais um cargo do Estado à noite, e eu ganho menos que um professor que dá 20 aulas, porque eu não tenho direito a um tique de alimentação, porque diz que eu já como. E, às vezes, eu como um biscoito. Então, eu queria que colhasse essa questão também. Onde se explica isso? Por que a gente não foi feita essa situação? Para mim, é inexplicável. Então, eu agradeço a atenção, agradeço, fiquei muito feliz de vê-la, Beatriz. Depois, não sei quantos anos, mas eu sou bem mais velho que você. Você tinha 12 anos, eu já tinha lá mesmo. Eu era o presidente do grupo. E ela foi um anjo na minha peça de Natal. Mas eu não vou pôr nas redes sociais, não, tá, seu vídeo? E eu agradeço bastante, agradeço os colegas. E eu queria dizer, a educação, ela é, sim, o carro-chefe. Mas deixe que a gente possa realmente estar dentro desse carro. E não no porta-mala, dentro da caixa de ferramenta com cadeado. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, Túlio. Então, por favor, já, aqui é assim, já se inscreve e já fala. Aqui, ela tem um lugar ali, que aí pode usar o microfone. Bem-vinda. Por favor, fique à vontade. Você só, por favor, me diga seu nome. Eu posso só... Mais uma questão. Sobre o que foi falado, eu esqueci o nome, das palavras. Tênia? Isso. Quando a gente recebe esses retroativos, quando a gente recebe, como vem a questão de Fundep, quando vem a questão agora da questão da Lei 100, eu não sei se existe uma lei chamada Projeto Casas Bahia, que é tudo que vem do professor é de 48 vezes, de 50 e tantas vezes. E, por exemplo, a Lei 100, agora, a gente está recebendo, colocando lá, 300 e poucos reais por mês, e eu fui, para mim vale muito, porque o que eu recebo não é fácil, então, eu fui receber e eu tenho que comprovar que eu estou doente. Mas eu fui mandado embora da Lei 100. E, quando a gente é mandado embora, já é um direito para estar na conta. Então, os professores que têm esse direito, se não tiver uma doença, então, pega, se você quer seu dinheiro. E por que que tudo que a gente recebe tem que ser em 48, 50, 60 vezes? Isso acontece dentro do nosso governador? De dividir? Isso, desculpa, eu ouço com cedilha, não ouvo. Obrigada. Obrigada. Por favor. Só diga seu nome. Bom dia a todos. Puxa para pertinho. Puxa para pertinho. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou professora também na Unidade Argentina Madeira, Colégio Tiradentes. Foi pontuado toda a questão de responsabilidade fiscal, mas eu quero só reforçar o que a gente traz aqui nesse momento são questões trabalhistas. Enquanto servidores públicos, nós não temos aonde buscar, qual é o meio de buscarmos, qual é a justiça que a gente vai buscar por questões trabalhistas. A gente está trazendo questões relacionadas a cálculo de carga horária, cálculo de carga horária referente ao pessoal, os professores, os nossos colegas do Fundamental 1. Está tendo uma divergência entre o cálculo da carga horária em que eles estão presentes em efetivo exercício na sala de aula e o que está sendo remunerado no contra-cheque. A gente está trazendo uma questão de isonomia. A gente tem professores exercendo a mesma carga horária, com as mesmas atribuições, nas mesmas unidades, com um posicionamento diferente, porque foi feito um posicionamento no concurso. Eu, por exemplo, sou do concurso de 2014, fui nomeada e efetivada em 2016. Então, houve um posicionamento errado de acordo com a tabela salarial vingente para os servidores civis da educação do Colégio Tiradentes. Foi mencionado pela nossa vice-presidente da SECOT, que está sendo necessário judicializar ações para a correção desse posicionamento. E esse posicionamento tem algumas pessoas que judicialmente estão conseguindo muito vagarosamente, casos muito pontuais, esse reposicionamento, mas, para outros, está sendo negado. Isso via justiça. Então, a gente está falando de questões... A gente não está falando... A deputada, a senhora deputada falou que não vai entrar no mérito da questão dos 3,62% e a gente também não está aqui discutindo aumento salarial. A gente está trazendo questões trabalhistas que precisam... A gente precisa, então, pegar a legislação, entender o que a legislação está colocando, entender o que está sendo executado para cada servidor em efetivo exercício, porque a gente está tendo um problema, inclusive, de falta de isonomia. Nós trabalhamos a mesma carga horária, trabalhamos na mesma instituição, em efetivo exercício, mas com posicionamentos diferentes, no mesmo cargo. Então, a gente tem posicionamentos diferentes, consequentemente, salários diferentes. A gente não está falando de progressões na carreira, de valorização, aumento salarial. Nós estamos trazendo questões trabalhistas que precisam ser revistas e, em algum momento, a gente tem a esperança de que isso seja corrigido. Então, eu queria só trazer esse olhar, endossar aí o que a Ana Carla e a Marina já colocaram de uma forma bem clara também. Obrigada, deputada. Eu te agradeço. Mais alguma inscrição, pessoal? Posso encaminhar? Antes de encaminhar, deixe-me registrar, porque, durante a audiência pública, as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente, elas podem deixar opinião, perguntas, pelo chat aqui dessa audiência. Então, a gente tem participação de pessoal de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, Freio Inocêncio, Curvelo. É bem participativo. De Belo Horizonte, a Érica nos conta, sou professora e tenho mestrado em educação pelo UFMG desde 2012, mas, pelo absurdo e desastroso, abre aspas, plano de carreira, fecha aspas, só receberei pelo meu mestrado quando completar 18 anos de efetivo exercício. Isso é um absurdo e desvalorização total. O plano de carreira precisa ser justo se validar o maior título do profissional assim que o estágio probatório for concluído. Ainda a Érica, como pode um professor ter que esperar oito anos para ter a primeira promoção? E o mais absurdo é que essa primeira promoção é uma farsa, pois passa da licenciatura curta para a plena, sendo que o concurso exigia licenciatura plena. Todos deveríamos ter entrado como o PEB 2. Marcela, de Juiz de Fora. Quais são as estratégias que a Diretoria de Educação Escolar vai adotar para incluir a associação, nossa entidade representativa, nas discussões importantes para a nossa categoria? Marcela também pergunta. Sabemos que o erro do nosso posicionamento foi objeto de estudo da Polícia Militar. O que os órgãos competentes farão para corrigi-lo? O André, de Belo Horizonte. Quando sairá o edital do concurso de professores do Colégio Geradentes? Fonseca de Curvelo. Como que se recebe inicialmente por licenciatura curta? Também o Fonseca de Curvelo. Não existe valorização. Tudo que se busca é total burocracia. Não se consegue afastamento para estudos de aperfeiçoamento como mestrado e doutorado. Algo previsto em lei. Os prazos não são cumpridos. Dentro da instituição, você deveria estar apto para uma função e desempenho em inúmeras outras. Não existe pagamento justo para a carga horária que se excede em todos os sentidos. O Júlio, de Frei Inocencio. Sou professor e tenho mestrado desde 2019 pela Universidade Federal do Vale de Equitio e Mucuri. realizo um trabalho com a OBMEP, fruto da minha pesquisa de dissertação. Tenho apresentado um número significativo de medalhas na unidade, inclusive ouro, com direito à viagem de premiação nacional em Florianópolis. Não esperei 18 anos para aplicar tais conhecimentos. A promoção tem que ser imediata para levarmos a média para a aposentadoria. são as nossas participações no chat. Bem, gente, eu ouvi atentamente todos os nossos convidados e convidadas. Eu confesso que eu estudei um pouquinho antes também. Eu não gosto de chegar em uma audiência desconhecendo o assunto. Então, eu me esforço como professora. É uma característica da profissão. A primeira, eu me espalho. Eu me espalhei aqui e tive que sair recolhendo meu material. Segundo, que a gente pensa por turno. Trabalha três turnos. e terceiro, que a gente estuda antes sempre, está sempre se preparando. Eu acho que a gente tem aqui três pontos centrais que a gente deveria se esforçar para tentar encaminhar. Porque eu vou partir de um cenário. Amanhã, eu coloco o projeto de lei na pauta aqui da educação, que é o 406, a gente aprova, vai para o plenário, aprova, está resolvido, o governador sanciona. Aí, o Estado estará autorizado a criar mais 30 colégios tiradentes. Esse é o conteúdo do projeto. E todos os cargos estão lá para que essa criação aconteça. Mas vai ser, de novo, PEB, que vai ser exigido licenciatura plena, remunerando pela curta? vai ser, de novo, a especialista ganhando por uma licenciatura curta que ela não tem, que ela tem a equivalência é a plena? Está ligado. Foi didática essa audiência. Porque, se nós não resolvermos essas distorções, fica comprometido o próximo concurso e o projeto da ampliação do Colégio Tiradentes. porque a tendência é uma judicialização cada vez maior. Nós vamos ter o poder judiciário decidindo a carreira. Uma carreira importante. Administrativamente, quem está no comando perde a gestão sobre a carreira porque você vai ter o mesmo cargo, a mesma escola, pessoas com remunerações distintas. Resultado, porque é o judiciário que está organizando a carreira no Colégio Tiradentes. Então, eu acho que nós poderíamos, nós precisamos nos esforçar. Eu estou vendo uma oportunidade no 406. De nós nos esforçarmos para ver o que é possível de corrigir distorção. Porque tem situações que podem ser distorção. Não dizem respeito aos impactos, limites da lei de responsabilidade fiscal porque a gente não está fazendo revisão de carreira. Está corrigindo distorção. e distorção que agora é o judiciário que está tatuando no lugar do Estado. Se eu entendi tudo certinho dessa audiência. Então, acho que a gente tem um ponto, coronel, e eu queria pedir a ajuda do senhor, que é exatamente essa distorção da curta e da plena. Porque, na educação básica, saíram as primeiras... Me permita lembrar essa memória, o ensino médio e a curta saíram, sob o argumento, inclusive, de que não existem. E de que se exige a plena dos profissionais agora. Saiu por isso também. Não saiu porque nós escolhemos que saísse. Porque, começando no ensino médio, você tem 10% a cada promoção. Então, eu estou, talvez, trazendo isso como uma discussão de correção de distorção. O que isso significa? Eu acho que, se nós fizermos um primeiro momento de levantamento... Sabe, Kênia, eu posso formalizar. Não vou te pedir um compromisso da CEPLAG. Estou dizendo que eu vou formalizar com o presidente da Comissão de Educação essas informações. Nós estamos falando de quantos PEBs, hoje, que estão no nível 1 e que, portanto, deveriam estar no nível 2. Vamos quantificar. Vamos fazer um levantamento. Uma pessoa que participou aqui, no chat, disse que a Polícia Militar fez um estudo. Talvez nós tenhamos esse estudo. Pode não estar atualizado, não sei de quanto é, mas, se nós já estivermos... Vamos levantar, vamos fazer um diagnóstico, que é assim que começamos em sala de aula. Estão entre professores e professoras. Então, vamos ver qual é a demanda para que nós consigamos corrigir essas distorções. Porque, se sozinhos nós não pudermos fazer, o governo ver que há um limite de legislação, nós podemos procurar parceria. Não é bater na porta do Tribunal de Contas, por exemplo, fazer alguma... Gente, o Tribunal de Contas fez ajuste de conduta em determinado momento da nossa história sobre aplicar 25% dos impostos na educação. Mediou, lembram? Isso foi na época do... Anastasia? É da sua época? Era da minha como dirigente sindical. Mediou. Até 2000 e tanto, o governo vai progressivamente. Eu achei aquela mediação um absurdo, mas fez. Eu achar não faz diferença nenhuma. Fez. Então, acho que podemos tentar caminhos. O que eu queria pedir ajuda é que, se nós pudermos, eu vou solicitar oficialmente também, porque aí fica todo mundo resguardado. Se a polícia tem esse estudo, se não tem, eu vou pedir que nós possamos fazer esse levantamento para a gente ver o tamanho da correção da distorção. Porque a gente tem que corrigir antes do próximo concurso, antes de querer criar mais 30 colégios de Tiradentes, senão nós estamos dobrando o número de professores que passam a enfrentar o problema. E dobrando a condição da justiça passar a organizar a carreira no colégio de Tiradentes. Porque isso não depende da gente, não depende de mim, não depende do senhor, a pessoa vai lá, vai ao judiciário e vai ter... E aí são decisões várias, uns que sim, outros que não. Individuais, e você vai criando situações distintas. O outro ponto que tem a ver também é a questão do especialista que recebe por uma formação que nem existe, que é a equiparação da licenciatura curta. Então, acho que são duas coisas... Mas nós estamos falando de quantos especialistas? Não sei. Às vezes pode ser um volume que o impacto não é tão estruturante como nós avaliamos, até porque o número de especialistas na escola é menor do que o número de professores. O terceiro ponto... Eu fiquei bem assustada, porque, como eu entendo essa questão da exigência curricular, eu sou professora alfabetizadora. Então, é o que chamamos da exigência curricular. Você é obrigado a assumir uma carga horária maior para que o aluno tenha todos aqueles conteúdos. Foi muito didática a apresentação do quadro de horários. Nós precisamos identificar onde é que está o ponto. É uma questão administrativa, de interpretação? Precisa ter uma alteração da legislação? Porque, de fato, a conversão da hora-aula em hora-relógio só para fins de remuneração? Então, de 16... Você deveria estar recebendo por 21 aulas e você está recebendo por 18? Então, como é que nós resolvemos isso? Talvez isso seja mais administrativo do que mudança na legislação. Talvez. Não sei. Nós vamos precisar nos debruçar a respeito. Eu vou fazer essas solicitações por escrito ao senhor e a CEPLAG, para ver o que nós temos de levantamento. E o que eu quero sugerir, então, para darmos sequência, porque o desafio é dar sequência. Acho que a audiência é importante para a associação, importante para vocês. Eu gosto da audiência, coronel. A audiência não teve o sentido de expor. De expor no sentido negativo. Ninguém. A audiência tem um sentido. Primeiro que eu gosto das audiências públicas, porque é a forma da sociedade de acompanhar aquilo que é do interesse dela. E, segundo, do direito de voz das pessoas. Nós, que estamos no parlamento, nós representamos, nós não substituimos. O direito da professora vir aqui e dizer da sua condição é importante. Acho que nós reforçamos laços democráticos quando as pessoas têm o direito de estar no parlamento dizendo da sua vida e dos seus problemas. A Kenia já esteve comigo há muitas audiências, muitas mesmo. Então, sabe que é uma metodologia mesmo, que nós apostamos de participação, de fortalecimento da representatividade, porque nós, no parlamento, não substituímos o sindicato, a associação. Então, é nesse sentido do direito da fala. E de que as pessoas saibam as dificuldades ou os problemas apontados. E aí, o que eu vou sugerir, então, como um encaminhamento? Nós estamos, para confirmar a data da reunião que nós vamos conversar sobre o projeto de lei 406, lá na cidade administrativa. Vamos conversar porque o projeto de lei está nessa comissão. E eu sou a relatora do projeto de lei. Então, eu preciso emitir o meu parecer a respeito desse projeto de lei antes que ele siga para a última comissão, que é a de fiscalização financeira e orçamentária. Então, nós estamos nas tratativas de diálogo para avançar e resolver as minhas dúvidas. Eu já apresentei um requerimento de diligência que foi encaminhado à Polícia Militar, à CEPLAG e à Advocacia Geral do Estado. Então, nós estamos nessas tratativas mesmo para que eu possa emitir um parecer que não seja um posicionamento, porque eu sou uma deputada do PT de oposição ao governo. Não é esse o lugar. É de resolver, de contribuir, de resolver, sem prejudicar ninguém. Então, como nós vamos ter uma reunião que vai ser marcada ainda, quando, do agendamento dessa reunião, o que eu vou pedir é que um membro da associação seja convidado. Porque, inclusive, é uma discussão de exonomia, porque o Sindhute estava convidado para essa reunião, que estava marcada e vai ser remarcada. Então, eu vou sugerir que um membro da associação seja convidado para acompanhar. E, com esses esclarecimentos, nós tentamos ver o que é possível avançar em relação ao 406. Estou colocando como possibilidades. Não vou pedir que vocês se comprometam, porque não é o caso. É um encaminhamento enquanto comissão, enquanto audiência. Que nós, nas reuniões que nós tivermos, nós tratemos desses três pontos. Eu acho que, se nós avançarmos nesses três pontos, aí nós temos fôlego para avançar em outros. Que é a questão dessa distorção licenciatura curta e plena, da situação do especialista curta recebendo como se licenciatura curta tivesse, e essa questão da carga horária do professor do Fundamental I. E, a partir daí, então, nós vemos outros encaminhamentos. Mas, se nós focarmos nesses três, eu estou entendendo que nós conseguimos resolver para nós e para o futuro, para quem entrará, para os próximos colégios tiradentes, para o próximo concurso, para as próximas pessoas que serão nomeadas, que têm cargo vago, sempre tem, tem sempre quem aposenta ou quem não continua na rede, então, sempre tem cargo vago para ser nomeado. São os meus encaminhamentos, gente, que eu queria deixar com vocês. Eu queria perguntar se tem alguém que tem mais alguma sugestão. e associação. Alguma sugestão? Alguma sugestão? Está ok. Considerações finais. Ninguém quer acrescentar nenhum novo encaminhamento, nós vamos ficar com esses encaminhamentos, e eu vou passar para as considerações finais dos nossos membros da mesa agora. Excelentíssimo senhor e deputado, todos presentes, aqueles que nos assistem remotamente, agradecer a atenção de todos. Como eu já falei, o colégio tiradentes é um patrimônio nosso. Eu queria fazer só uma homenagem, neste ano nós estamos completando 75 anos do primeiro colégio, do primeiro colégio da nossa rede. E o primeiro colégio foi fundado, o pessoal nosso já conhece a história, pela época tenente argentino Madeira, que a preocupação dele à época, se a senhora me permite, era alfabetizar os policiais militares que não eram alfabetizados. Foi assim que surgiu. Exatamente. E com o tempo, vieram aí, foram agregados os filhos dos militares, os filhos dos funcionários civis, hoje nós temos a população como um todo. Só fazer essa homenagem à família do argentino Madeira, do coronel argentino Madeira, e falar dos 75 anos do nosso primeiro colégio que está completando neste ano. Muito obrigada. Oi. Aproveitar a colocação do coronel. Primeiro, dizer também que, além de professor, eu tive a minha filha formando no Tiradentes, e eu sei da excelência. Aqui foram professores da minha filha. Ela praticamente estava a um passo de estar na medicina. Eu tenho orgulho. Ela estudava em uma escola particular e eu levei para o Tiradentes, quando eu vi que ali ela teria não só um ensino de qualidade, mas que ali ia aprender a ser independente. Eu acho que uma das coisas que o Tiradentes trabalha é o aluno ser independente, enquanto nas escolas privadas estão muito paternalistas. E dizer sobre isso, eu fico muito feliz de estarmos com essa festa há 75 anos, mas eu queria pedir, coronel, isso eu falei com o comandante na nossa reunião, ele até falou assim, você voltou de licença, pronto, do ABC, um dia depois do hospital. Que toda festa, toda comemoração do aniversário da nossa escola ou da do Tiradentes, quem menos participa são os professores. Nós somos tirados da sala dos professores, às vezes, para virar um buffet. O nosso estacionamento, a gente tem que tirar os carros para que os policiais coloquem os carros lá dentro e a gente tem que arrumar algum lugar para estacionar. E, quando tem o baile, pelo salário de quem tem uma licenciatura curta, a gente não tem condições de participar, pelo preço do convite. Então, se somos realmente protagonistas, carro-chefe, eu vejo que, muitas vezes, a gente vê mais pessoas que não têm ligação nenhuma com a escola do que nós, que somos o carro-chefe do Tiradentes. Então, o que pense nisso nessa festa? Que nós somos os últimos a participar. Nem na nossa sala a gente pode ficar no dia. Obrigado. Obrigada, Túlio. Considerações finais, Kênia? Deputada, é só mesmo agradecer mais uma vez, colocar a secretária de Desplanejamento, a secretária de Governo à disposição para essa discussão. Eu vou levar para as duas casas os encaminhamentos aqui. Como eu disse na minha fala inicial, a gente, embora, a gente tenha todas as restrições aqui trazidas por mim, que, infelizmente, não consigo trazer. e aí a gente teve a fala aqui muito apropriada de que era a proposta exatamente que eu coloquei no início. A gente precisa olhar para essa legislação e entender ali quais são as oportunidades que a gente tem nela sem infringir, o que é possível. E eu falava isso também para o coronel Sandro mais cedo. tem algumas questões aqui trazidas que é muito importante pelo formato que a gente tem da nossa legislação e a gente não tem uma única lei que trata dessas carreiras. É importante a gente fazer um laço histórico de evolução dessa legislação, fazer um laço também, uma evolução em cada mudança legislativa, para que a gente possa chegar ao final com clareza e objetividade do que está disposto na lei, o que é que, de fato, a gente consegue ter de oportunidade de aplicação dentro das vedações impostas. E aí, deputada, mais uma vez, a gente já tem, de fato, a tratativa dessa agenda e eu só espero que a gente tenha conseguido avançar aqui com todos os estudos, os diagnósticos solicitados, para que a gente possa ser também produtivo nessa agenda que deve ser marcada em breve. Mais uma vez, muito obrigada e parabenizar o Colégio Tiradentes pela comemoração e dos seus 75 anos. Obrigada, Kênia. Vou passar as considerações finais do Cândido, o Cândido que é advogado da associação também, para ele fazer uma saudação final. Na verdade, não tem nada a acrescentar, eu queria só agradecer o convite e parabenizar a deputada, porque eu advogo para a entidade de servidor público e de educação e de setor privado. eu sou advogado de sindicatos e professores da rede privada também. Então, eu tenho muito convívio com a educação e uma questão do servidor público muito importante, que os sindicatos, as entidades sindicais da área privada, eles têm todo ano uma data base e tem a negociação entre empregado e empregador. e dessa negociação sai uma convenção coletiva de trabalho, ou então eles têm a justiça do trabalho para julgar os dissídios coletivos. No caso do setor público, eu já fui funcionário público também, e eu tenho um carinho muito grande pelo servidor público. Acho que o que estão fazendo aqui, deputado e a senhora, é muito importante o que estão fazendo, porque o Brasil é signatário da Convenção 151 da OIT, e foi, inclusive, ratificada no governo Itamar. Então, a gente precisa lutar para que essa convenção tenha efetividade, porque, com a efetividade da Convenção 151, os entes públicos são obrigados, e os sindicatos, as entidades, de uma maneira geral, aqui a associação, mas ela tem um caráter sindical, são obrigados a sentar à mesa e negociar tanto salário como condições de trabalho todo ano. Apesar de a gente não ter, o servidor público não ter uma justiça específica, como o setor privado, que tem a justiça do trabalho, a Convenção dá ao servidor público, e os entes públicos também, na verdade, a possibilidade de cada ano fazer um processo de negociação em que as partes negociam, além das questões salariais, as questões de qualidade de trabalho. Só para agradecer, eu acho muito importante essas audiências, quero parabenizar a deputada e toda a comissão de educação. Não cumprimentei as autoridades, eu peço desculpa, na pessoa da deputada Beatriz, eu cumprimento aos membros aqui da mesa, cumprimento a todos. Obrigado. Cândido, muito obrigada. A culpa é de um curso de negociação coletiva que eu fiz do Diese, sabe? Eu sou da época que o Diese, eu sou da época, ótimo, mas no início da minha militância sindical, o Diese dava aqueles cursos de negociação coletiva, sabe? Bem intenso, sabe? Ok, a gente passava o final de semana isolado do mundo, simulando processos de negociação, táticas de negociação, as táticas de dispersão da negociação, então a culpa é do Diese, desse curso que eu fiz, que foi muito bem feito, acho que ele foi muito bem feito, que a gente se esforça nas negociações. Então, esse é o meu segredo, Kenia, nas reuniões com o governo, curso de negociação coletiva do Diese. Vamos ouvir o Henrique para a sua saudação também. O Henrique, que também é advogado da Associação dos Educadores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Beatriz. Gostaria de agradecer o convite, a minha presença aqui, eu acho muito importante. Cumprimento também o coronel Sandro, em nome de... representando os miliciais. cumprimento também a secretária Kenia, estendo meus cumprimentos para todos os profissionais da classe, através da nossa presidenta, a Ana Carla. E eu gostaria de acrescentar, eu vou ser bem breve, só demonstrar aqui, deputada, e também ao coronel Sandro, a representatividade da classe. Hoje, e eu acho que o que a gente mais quer, assim como o coronel mesmo, ele se dispôs a tentar resolver essa situação através de uma mediação, através de uma... de uma conversa, eu gostaria de manter essa proposta, que foi colocada mesmo pelo coronel, porque a classe quer uma resposta. Existe uma urgência, e existe uma urgência de uma resposta rápida, que resolva as coisas. Não que, claro, como a secretária Kenia falou aqui, não tem como resolver todas as questões de imediato, só que a classe quer uma resposta, quer alguma medida, algum posicionamento para a gente tomar esse ponto de partida e começar as negociações. Então, essa proposta de conversar, de mediar, eu acho que seria muito interessante, principalmente levando em conta o tamanho da associação e que vai crescer cada vez mais, que nós tenhamos representatividade em todos os espaços e muito bem dito ali pelo professor, até mesmo em questões sociais, questões que reúnem os servidores da educação, os professores e os outros policiais, porque essa interação, o professor realmente é o carro-chefe e ele que está à frente, ele que é a carreira mais importante no desenvolvimento de uma sociedade democrática. política. E eu acho que continuando essas negociações na boa-fé, pautadas na boa-fé e também de forma amigáveis, a gente consegue resolver isso de uma forma mais célebre do que uma judicialização. E essa é a importância desse debate, dessas reuniões e dessas audiências para que conseguimos chegar em um acordo em comum entre as partes. Agradeço novamente aqui a oportunidade de falar, muito obrigado, deputada, e vamos em frente para resolver todas as situações na medida do possível e ter um posicionamento mais breve possível também para os nossos professores. Muito obrigado. Obrigada. Considerações finais da nossa associação agora. A Marina e depois a Nacá. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, gostaria de agradecer também a confiança dos educadores depositada em nós. Gostaria de reforçar a necessidade que temos de termos esforços de continuidade dessa luta. Para a gente é uma insegurança muito grande iniciar uma tratativa, começar um diálogo. Sabemos que os senhores são movimentados na carreira, então, gostaria também que isso fosse pensado, uma estratégia de que, mesmo havendo uma mudança no comando, que a nossa tratativa não seja reiniciada, não seja zerada. Por fim, quero reforçar a importância da participação ativa da SECOT, estando presente nessas discussões, nessas decisões que envolvem a carreira e a vida funcional dos nossos servidores. Obrigada a todos, muito obrigada, senhora deputada. Eu que te agradeço. Vamos ver agora a nossa presidenta da associação, Ana Carla. Eu quero terminar essa fala, fazer essas considerações, primeiro, agradecendo aos colegas que estão aqui, que nós conhecemos o esforço para estar, há alguns necessidades de negociar na escola, de deixar alguma coisa, então, muito obrigada a todos que conseguiram, aqueles que acompanharam de casa, que acompanharam também online, nosso agradecimento, e gostaria de reforçar, a Marina já falou da continuidade, dessa necessidade de estarmos à mesa nas negociações, mas eu gostaria de reforçar muito a necessidade também de uma participação ativa dos professores especialistas nas nossas discussões, nas nossas assembleias, nas nossas proposições, porque nós estamos aqui, diretoria da SECOT, nós somos professores do CTPM, dos colégios Tiradentes, estamos aqui nesse lugar, buscando fazer esse debate, construir essa conversa, sem a pretensão de esgotar, sem a pretensão de dar conta de tudo, mas buscando ouvir, buscando ser ponte, buscando construir espaços onde nós nos sintamos acolhidos, valorizados e participativos, mas isso depende também de cada educador. Sozinhos, uma diretoria não trabalha sozinha. A diretoria está representando vocês e todos que estão aí nos colégios. Então, eu quero reforçar essa necessidade da participação e nos colocar também, enquanto diretoria, à disposição para participar dessas reuniões, dessas conversas. Nós estamos dispostos a estar nesse lugar. é uma necessidade que estejamos nesses lugares de fala, de negociações, de conversa, de discussões. Quanto ao PL 406, também vislumbramos nele essa oportunidade de ter algumas melhorias na carreira, de resolver alguns problemas, minimizar os danos e também temos objeção à extinção de cargos. Isso, depreciação da carreira da educação é uma pauta para todos nós. Nós também não compactuamos com essa extinção de cargos. Não é isso. Nós pretendemos mesmo buscar corrigir as distorções, os impactos positivos que essa instituição podem trazer através do PL 406, mas também fazemos objeção a essa extinção de cargos, que para nós também é impactante. Pensar que a educação vem sendo tratada como despesa e não como investimento. Eu acho que é necessário mudar esse patamar de pensar a educação pelo governo, não por nós, pelo governo. Então, é isso, gente. Muito obrigada. a todos, todas presentes aqui. Foi muito produtivo esse nosso momento. Que tenhamos muitos outros. Obrigada. Nós que agradecemos, gente. Então, assim que a reunião é uma reunião que é porque eu sou a relatora do projeto de lei 406, que está aqui na Comissão de Educação. Fora agendada, a gente faz as tratativas. Porque está na dependência do reagendamento, que já tinha sido agendada, mas por situações ela teve que ser desmarcada, mas já tem um compromisso. A gente está no compromisso de fazer um novo agendamento. Então, eu vou informar a associação. E também vou fazer essas solicitações de estudo para ir antecipando, para quando a reunião acontecer, a gente já ter caminhado com o mínimo das informações necessárias. quero muito agradecer a vocês que estão aqui, que participaram dessa audiência. Obrigada. Os nossos convidados e convidados, porque a audiência também só é possível porque todo mundo veio. Agradecer àqueles que estão nos acompanhando pelos canais da Assembleia Legislativa. E aí a gente vai dando notícia dos encaminhamentos, porque esse é o desafio e a gente tem se esforçado, é dar sequência após as audiências. E vamos dar sequência. Vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes demora um pouco mais do que é a nossa expectativa. Mas o que eu aprendi nos esforços coletivos é a gente não desistir. Porque vamos tendo as nossas oportunidades e acumulando força coletiva. Então, parabéns à associação por esse importante trabalho e mobilização e a todas as pessoas que vieram aqui na audiência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, nossos convidados e convidadas. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada. Eu sou a senhora. Muito obrigada.